Servidores públicos municipais de Limeira da área da educação realizaram protesto na manhã desta sexta-feira, 3 de dezembro, contra a retirada de dinheiro da educação para repasse à concessionária San Setur, que opera o transporte coletivo na cidade. O ato que teve o apoio da POSP e Sindicel é um desdobramento da aprovação pelos vereadores dos R$ 5,5 milhões para San Setur, em regime de urgência especial na última segunda-feira, quando os monitores foram à Câmara para reivindicar melhorias nas condições de trabalho. Os servidores estiveram em frente a algumas unidades escolares e o protesto durou cerca de uma hora. O sindicato também protocolou nesta quinta-feira representação no Ministério Público, onde pediu investigação sobre a aprovação da verba da educação para San Setur. Desenvolvemos a lutar aqui também! A bolsa da luta! A bolsa da luta! A bolsa da luta!